É, mas o cara veio me ameaçar, eu parei de nas costas, uma ideia boa ou uma ideia ruim? Depende, depende do contexto, por exemplo, eu tenho que imaginar, tem que imaginar se o cara está armado, se ele está ou não armado. Não, balada. Balada, festa, tá. Eu preciso entender que sabendo que estatisticamente o agressor tende a estar em dois ou mais, eu preciso não ser surpreendido. Então você ter uma segurança do que tem nas suas costas é bom, só não pode ser um canto de parede, por exemplo, onde você fica totalmente confinado e você não tem deslocamento. Porque num combate contra mais de um agressor, o que você mais precisa é deslocamento, é não tentar lutar contra dois ao mesmo tempo. Então tem dois caras aqui, eu fico dando uma porrada, vamos para cada lado. Quando eu estou no raio de ação de dois, é matemática, quatro braços contra dois, tendo a perder. Então eu sempre me movimento de uma forma que eu sempre, como os 300, eu uso o ambiente a meu favor ali. E eu me movimento sempre combatendo com um, escapando do outro. Porque se eu sei lutar, agora é bom você saber alguma coisa, um socão bem dado é nocaute. É isso. Bum, caiu. Opa, sobrou um, sobrou dois. E geralmente quando eu caio primeiro, a galera perde, eles querem parar de brincar. Ou bate e corre. Quando você derruba o primeiro, geralmente o cara não quer mais brincar. O cara acabou a brincadeira. O bate e corre é a melhor solução de todas. Bate e vai embora. É isso. E não tenha vergonha de usar o ambiente. Eu já corri de uma mulher, cara, em volta do meu carro. Fiquei correndo em volta do carro, cara, da mulher. Então não tenha vergonha de correr. Como é que você fazia para lidar, velho, quando você era agente penitenciário com esse tipo de coisa? Você está lidando com... É. Eu que lidei com um maluco, já estava cagado. Imagina você só com gente que já é cascuda, bicho. Pensa assim, eu brinco que a penitenciária é a maior concentração de espíritos ruins do mundo. Porra. Porque a gente pega, tecnicamente, ali falando, é a escória da sociedade, é o cara que é o transgressor da sociedade, que matou, roubou, estuprou, violentou, fez o demônio. Está confinado no espaço. Às vezes trino está dentro de uma cela que era para seis. Dentro de seis metros quadrados. Então assim, sabedoria, cara, e jogo de cintura é a primeira palavra. Primeira coisa, não se envolva e nunca acredite na palavra do mala, do ladrão. Porque se o cara é criminoso é porque ele não acredita em regras. Ele só acredita na violência e na força. Por que crime tem regras? Porque se ele transgredir a regra do crime, corta o dedinho, bate na mulher do cara, mata o cachorro do cara, mata o cara. Então o cara teme as consequências. Não é porque ele respeita a regra, ele respeita por medo das consequências. Na sociedade ele sabe que ele não vai encontrar essa consequência de violência, ser morto e tal. Em regra, né? Então o que acontece? Você tem que entender que o criminoso, ele tem uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Ele é um ser que pensa, 99% do tempo ele age como nós. Mas a mente dele é diferente. Ele é muito egoísta. Ele pensa sempre nele e como tirar o máximo de proveito. Se ele precisar passar por cima de você, ele não tá nem aí, cara. Se você for um empecilho por alguma coisa. Então o criminoso, ele sempre vai falar assim, faça o que eu mando que eu não vou te matar. Faça o que eu mando que eu não vou acontecer tal coisa. Só que você vai acreditando e dando concessões que chega um momento que ele te coloca numa situação que você não tem como sair. Então como eu lidava na penitenciária? Eu fazia o meu papel. Era o mais neutro possível. Não sabe o super-homem e tal. Não, neutro. Trata com respeito qualquer pessoa, porque o respeito vale pra criminoso, pra quem não é. Só aqui saber se posicionar. Esse é meu trabalho, isso é quem eu sou, isso é o que eu faço. Eu respeito o que você é. Não se mete comigo que eu não me meto com você. Pode crer. No meu dia a dia, normal. Então assim, eu sempre me passei bem nesses cenários. Mas passei cagasso também, pandido na rua querendo me pegar, rebelião, essas coisas, tudo você imaginar. Pô, eu penso quando você pega um cara que é de movimento, você pega um cara que é de um bagulho um pouco mais pesado e precisa dar um safanão no cara, deve ser um puta estresse, né? É, porque você sabe que a retaliação é grande, né? Então, esse é o grande problema, que o cidadão precisa negociar muitas vezes com o criminoso, nessa situação que você foi aí. Quem deveria te conceder a segurança? Era o criminoso? Jamais. Jamais. Você tá entendendo? Então, o próprio cenário da autoridade do local falar, fala com fulano de tal, já mostra uma cultura errada que a gente tem. O criminoso deveria se borrar de medo da polícia. E não se borra por quê? Aí tem uma série de fatores que vai 10 horas de podcast pra gente falar. De impunidade, de distância da pena pro julgamento, distância do ato pro julgamento, enfim, tem muita coisa pra falar. Mas o fato é, acreditou ou se envolveu com o criminoso, cara, uma hora... Vai dar uma merda. Você lembra do filme Tropa de Elite? Lembro. Que é, falava assim, ah, ele é do movimento, mas aqui fica tranquilo que a galera tem consciência social. Lembra dessa cena? Você lembra dessa cena? Tem consciência social. Aí deu um negócio errado lá, que os caras fumavam a droga junto, bebiam. Aí quando deu um negocinho errado, o que aconteceu? Colocaram o cara no forno lá. No micro-ondas, né? É, no micro-ondas. E aí? Então, cara, esse é o retrato do crime. Tá tudo legal. Só que a qualquer momento, eu queimo você.